Fala aí, guys! Beleza? Como é que vocês estão aí, velho? Espero que estejam todos bem. O vídeo de hoje aqui é uma parada bastante diferente do que eu tô acostumado a trazer no canal. Vocês pedem sempre aí pra eu trazer vídeo jogando, né, em vez de só comentando. E eu resolvi trazer um vídeozinho diferente aí no modo criativo, velho. Construindo ali essa lhama que vocês estão vendo agora, ó. Eu tô gravando essa imagem aqui por cima porque meio que já tinha gravado antes, mas deu errado na filmagem e tal. Porém, eu tô refazendo agora. Então, eu já construí a lhama, já. Já tá aqui pronta, eu já mostro pra vocês. Enquanto isso, tá passando de fundo aí, eu construindo. E eu queria dar uns recadinhos aqui no início, antes do vídeo iniciar aí. Queria falar pra ativarem o sininho, velho, e dar like no vídeo também. Porque o YouTube não tá notificando os vídeos pra galera. Tem muita gente reclamando disso, falando que os vídeos não tá sendo enviados. Mas pode passar aí no canal todo dia na parte da noite que já vai ter vídeo postado. Até as 8 eu vou tá postando todo dia essa semana aí, pelo menos. Pode colar no canal que vai ter vídeo sim, pra quem não foi notificado. Outra coisa que eu queria pedir pra me seguirem aí na Twitch, cara. Assim, tô fazendo live lá todo dia também. Logo após postar o vídeo, eu vou pra Twitch ficar ao vivo lá. Então, na parte da noite, umas 8h30, eu tô sempre ao vivo lá na Twitch. Primeiro link na descrição. Eu queria avisar que amanhã eu vou postar um vídeo aqui sobre um sorteio que eu vou fazer. Sorteio de mil V-Bucks aí. Não é muita coisa, mas vai dar uma ajuda aí. Como não é tanta gente que assiste o canal assim, você tem bastante chance de ganhar. Então, passa no canal aí amanhã que vai ter um vídeo explicando certinho sobre esse sorteio. E, guys, eu acho que de início é isso. Vamos lá pra palhama, eu vou mostrar pra vocês. Já dá pra ver os pezinhos dela aqui. Os pezinhos meio torte. Mas ficou bem parecido até. Só as cores, cara, que não tá muito igual. Já dá pra vocês darem uma olhada. Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês. E, mano, é isso, velho. Cara, eu demorei, tipo, umas 5 horas pra fazer isso. Vocês não tão me entendendo. Deixa eu ver, tem até um bloquinho aqui. E, guys, por que eu fiz esse vídeo aqui? Eu quero começar uma série aqui no canal, no Criativo, construindo alguma coisa muito bolada, tá ligado? Pra quem não sabe, mano, eu tinha um canal de Minecraft, só de construção, velho. Um canal muito antigo, não tem? E eu queria trazer aqui pro Forte, agora que tem esse modo criativo e tal. Fazer algumas construções aí pra ver se vocês vão curtir. Uma série aí construindo uma cidade, alguma coisa aqui nessa ilha. Acho que vai ficar legal, sim. E umas coisas ruins aqui que eu enfrentei nesse modo. Então, se alguém da Epic Games estiver vendo, por algum acaso, e quiser arrumar, eu ficaria muito grato. Cara, primeiro que não tem todas as cores, né? Eles podiam fazer um inventário fácil, igual do Minecraft, que tu só abre e já tem o bloco que tu quiser, a hora que tu quiser. Ou fazer uma paleta de cores, tá ligado? Pra tu selecionar e já vir um bloco da cor que tu quiser. Acho que ficaria bem mais fácil. Outra coisa é na hora de construir, cara. É muito estranho, velho. Tipo, eu teria feito isso aqui em uma hora, se não fosse... Essa estranheza, né? Digamos assim. Ó, você vai construir, tipo, você quer botar um bloco aqui do lado, e é mó fita, ó. Não é só mirar aqui do lado. Você coloca, aí por exemplo... Aqui até que tá de boa, ó. Mas ainda assim, ó. Onde você mira não vai direitinho, tá vendo, ó? Ó, eu quero botar o bloco ali e não tô conseguindo, entendeu? Aí você tem que ficar indo pra frente. A movimentação também é meio zoada aqui, velho. Tipo, você quer ir pra frente, mas se tu tiver mirando pra baixo, ele vai pra baixo. É meio estranho. Se eu quiser pôr um bloco aqui no meio, cara, é uma luta, velho. Aqui eu até consegui fácil. Mas olha, velho. Onde você mirar não vai direitinho, tá ligado? Se você mirar no meio, não vai. Tem que ficar procurando certinho, às vezes, o pixelzinho pra acertar, velho. É meio estranho esse modo, confesso pra vocês. Foi bastante demorado, inclusive, por isso, velho. Se não fosse isso, eu acho que seria bem mais fácil. A questão dos blocos também. Aqui eu tive que botar um bloco tipo de metal, porque eu não tinha a cor que parecia ser da lema lá da imagem. Vou tá botando pra vocês de novo aí. E, cara, eu acho que é isso, velho, pra esse vídeo. Eu só queria mostrar essa construção mirabolante aí que eu fiz. Acho que ficou legalzinho até, mano. Tipo, ficou parecida, pelo menos, as cores. Aquilo ali também não tá na cor real. Estreco ali. Os pés também não tão. E esse negócio ali. O resto eu acho que tá bem parecido, sim. Dá pra entender, pelo menos, tá ligado? E é o que eu disse, guys. Comentem sugestões aí também do que fazer nessa série que eu quero fazer, tá ligado? Tipo, fazer uma vila, recriar algo que já existe, tipo... Sei lá, recriar a casa dos Simpsons. Uma parada assim, tá ligado? Um bagulho assim, aleatório. Pode falar aí o que eu faço. Caraca, tem um monte de bloquinho aqui que eu quebrei agora que eu notei, velho. What the fuck, velho. E, cara, eu acho que é isso pra esse vídeo, mano. Não tem mais muito o que falar aqui. Vídeo rapidinho, só mostrando mesmo essa parada que eu fiz. E, mano, comentem aí o que vocês acharam, velho. Se gostaram ou não dessa construção aí que eu fiz. Se puder deixar um like pra me ajudar, mano. Isso aqui levou, tipo, umas 5 horas pra fazer. Então, por favor, deixa um like aí. Aquele like top. Eu acho que é só isso mesmo. Como eu disse, segue lá na Twitch. Ative as notificações. Se inscreva no canal. E falou!